Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, eu assumo, mas resumo são letras enquanto se perca Busca o Eclis e começa, quem quer batalha boa grita, sangue, sangue Aí Rafa, quando vira boa noite, quando vira quer energia Uou, uou, todo mundo, todo mundo, todo mundo, caralho Quem lembra da batalha desse cara, quem lembra? Ó, 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 pode ficar triste meu parceiro, aqui eu me concentro Eu não quero te olhar por dentro, eu tô suave desses bagulho Quando eu rimo a plateia faz barulho, sinceramente mano, sem caô Eu tô me perguntando como de fase você passou Você saiu do armário LGBT e ainda a batalha você conseguiu vencer Seu rato asqueroso, pau no seu cu, eu não gosto de preconceituoso Mas eu não sou isso que você tá falando, meu farsa Agora o verso é insano, ninguém quis me ver Você tá ligado, vai se fuder, hoje você vai virar fantasma Aí ninguém que vai te ver, pode ficar tranquilo Hoje vai ser mais pesado, você vai sair daqui totalmente aniquilado E você, abaixo dos meus pés, falando de fantasma Para de assistir bem 10 Olha, olha, a criancinha, cola na batalha com a papete do Seninha Que pena que eu colo com a papete do Seninha e você de Sena Aê, na moral você é fraco, se é Sena Eu vou ser verdadeiro no palco mesmo fazendo teatro Você é o Seninha Ayrton Senna Por isso que eu falo pra você é um problema Porque o meu papo aqui sempre prevalece Beleza, Ayrton Senna? Então hoje me chama da curva do West Pode ir pra Ayrton Senna Ayrton Senna Já garante com o seu nome e não cita o dos outros Oh Cabaço, para aí pensa, não citei os outros Ele pra mim é uma referência Já você é porra nenhuma, você nunca vai ser ninguém Tô lutando pra virar uma Oooooooooooooooooooooooooooooo Eeeepa, barulho para nas cima do Christian! Barulho para nas cima do Cauê! Essa é do Cauê que a ordem começa! E aí, meu filho? Uou, 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 uou! Demorou, demorou! Cê é a curva do S, cê sabe que cê não turva! Na minha quebrada já aprendi a virar essas curvas! Só que cê não entende, meu parça, eu vou explando! Sua cara vai no chão e eu vou passar derrapando! Mano, você falou que eu tô abaixo dos seus pés! Só que cê não entende, escuta só! É sem massagem! Eu tô abaixo dos seus pés, sempre fazendo rap! Então me respeite, eu que sou só sustentabilidade! Ó, você disse que trampa pra ser uma referência! Você acha que isso foi rima de inteligência! Só que essa rima o César mandou no nacional! Alô César, já pode vir buscar o direito autoral! Porque sinceramente, pra te bater eu tenho um motivo! Compilation do César, você mandando ao vivo! Sinceramente, comigo você não compete! Qual foi? Cê acha que a plateia aqui em casa não tem internet? Demorou! Ô, seu escroto! Cola mesmo, César! E aproveita e leva esse baba-ovo! Aê! Vai tomar no cu, na moral! Cê quer falar o quê, meu parça? Cê nem tá no nacional! Sinceramente, vou explicar! Eu não tava no nacional! Beleza, você tá? Sinceramente, truta, eu vou adiante! Relaxa, eu não tentei! Ano que vem eu vou tentar e vai ser minha chance! Vai ser sua chance! O bagulho aqui é louco, eu chego no bang bang! Sabe por quê? Eu acelero! Vai ser sua próxima chance! Com vocês, Alves 2.0! O que que tem a ver? Sinceramente, truta, agora eu pergunto por cê! Cê tá falando do Salves do César, na moral! Por isso que cê se fode mais que ele no nacional! Vamos lá, vamos lá! Barulho para cima do Cauê! Barulho para cima do Christian! Barulho para cima do Campanha do Caliente! Então é o terceiro round, né! Maravilhaaaaa! Se matem, filhos! E aí? Vamos embora! Nossa senhora! É! Esse é isso! Ae! Para esse beat eu quero dar um gorão! Joga a energia! É tudo errado, né Bob? É tudo errado, né Bob? Sinceramente, meu truta ou meu frio é ótimo Sinceramente, mano, agora eu chego sem caô Em uma boa, você não demonstrou aqui na ideia Você é tão feio que na vibe tá atrapalhando até a plateia Que ela joga a vibe toda errada Você tá fudido porque você sabia que no improviso Você tenta comigo, aqui eu sou preciso Não adianta, você dá um sorriso Eu quebra até os dentes inciso Porque pra te bater na batalha agora não foi um insano, eu sou preciso Cala sua boca que você é uma bitch Eu tô na plateia, sou feio mas não vim pro Fashion Week Aê, tá ligado que cê é boroca Já que quer julgar feiura, vai lá e fazer suas modas Você não entende, quer ser a meta Aqui é a aldeia, um solo sagrado Cê não tá, ô cabaço Vai tomar no seu cu Ó a cara de cu dele Vai tomar no seu cu Falou de moda, é esquadrão aqui na batida Cê batalhando conta comigo, é do esquadrão suicida Sinceramente, truta Você é a que desafina Só que com essa postura de trouxa, você deve ser alerquina Aê, pode crer Eu não sou alerquina, você é pivete Você tá mais esquecido que a dancinha do aleleque Aê, cê quer falar de esquadrão? Com esse flow seu, esquadradão? As ideias bem forçadas, eu não me irrito Olha, parabéns, alguém que força trocadilho mais que o título É o bagulho sério meu mano, por isso que eu falo em consadiante Não é questão de babar ovo, vai lá aprender um pouco com o Cante Cala sua boca parceiro, cê tá ligado que aqui não reage Eu não sou Tito nem alerquina, você é Tati Zaki Aê, cê tá ligado, arrombado, bateu de frente Hoje essa Tati tá zicado Tati tá zicado Mano, alguém ajuda esse retardado? Ele tava travando na primeira rima Aqui na moral, isso é tutututu Isso é tutudo pessoal É imprecisa Eu não sou retardado Você que é um cuzão É que minha loucura é muito pra sua falsa diversificação Você não entende a fita Tá ligado, você é arrombado É que é minha loucura, só os loucos entendem Charlie Brown no improvisado Pesado Barulho para as rimas do Christian Barulho para as rimas do Cauê Dois a um, Christian